Estamos aqui em mais uma live, hoje nós vamos conversar com o João Vitor, ele que é meu amigo, reside em Betim, Minas Gerais, e vai falar um pouco sobre os momentos que ele está passando após ter testado positivo para o coronavírus. Vamos entrar, fazer o convite aqui. Boa tarde, João. Boa tarde, Fábio. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todo mundo que está aí assistindo a gente. Por aqui, tudo bem, né? Graças a Deus, Campanário ainda está em uma fase, vamos dizer assim, controlável em relação à Covid-19, mas não podemos dizer o mesmo das cidades vizinhas, como Teuflotone, Baladares e a capital mineira aí, na região metropolitana onde você vive, né, João? Isso, Fábio. É que realmente o negócio não está muito bonito, não, e a gente tem que tomar os nossos devidos cuidados, né? Você mora em Betim ou Belo Horizonte? Betim, moro em Betim. A situação de Betim hoje com o coronavírus, aproximadamente quantos casos confirmados e óbitos, você sabe, João? Sei, eu recebo aqui todos os dias no WhatsApp um boletim, aonde é divulgado todo dia, diariamente, o boletim da cidade. Hoje, temos em Betim 545 casos confirmados do coronavírus. Dentro desses 545, tivemos 25 mortes confirmadas. E 180 casos de pessoas que já tiveram Covid e já recuperaram, viu? Então, os outros estão até hoje em isolamento social. Depois, a gente vai ter o resultado aí, com fé em Deus, eles vão ter curado da doença, né? Ô, João, você testou positivo semana passada para o novo coronavírus. Desde já, eu quero te parabenizar por estar aqui se expondo, né? Não é questão de se promover, mas de alertar as pessoas com quem você teve contato. E passar para a gente esse momento que você está vivendo, estando com essa doença que tem matado 50 mil pessoas no Brasil e milhares de pessoas no mundo. Ô, João, quando foi que você fez o teste e descobriu que você estava com a Covid-19? Então, Fábio, na terça-feira, pela manhã, eu fiz o exame. E é válido lembrar também que esse exame que eu fiz é um dos mais precisos que tem hoje para a gente estar fazendo, que é o exame do cotonete. Onde é introduzido nas narinas aqui um cotonete e outro na boca. Eles levam o material para o laboratório e dentro de 3 a 5 dias é que vem o resultado. Só que, graças a Deus, o meu foi até rápido. Eu fiz na terça de manhã, na quinta pela manhã, já veio o resultado positivo para o vírus no meu organismo. Hoje, como você está se sentindo? Como está o seu estado de saúde hoje? Ó, para te ser sincero, hoje, pelo meu estado de saúde que eu estou, eu não considero que eu estou doente. Porque uma pessoa doente, ele apresenta algum sintoma, ou vê alguma coisa de anormal no seu corpo. Então, hoje eu me considero uma pessoa sadia, tranquila. Estou mantendo meu isolamento por questão de segurança com o próximo. Porque eu mesmo, graças a Deus, estou muito tranquilo. Você acha que você contraiu esse vírus onde, João? Olha, Fábio, aonde eu trabalho, tinha uma pessoa infectada lá, né? Então, após sabermos que essa pessoa estava infectada, testou positivo, a empresa pediu para que eu fizesse, não só eu, como todos ali do ambiente de trabalho, fizesse o exame do Covid. Então, foi somente por isso que eu fiz o exame, porque é sinais mesmo nenhum. E como foi, como que você sentiu, quando você pegou o resultado do exame ali, positivo, meu Deus, eu vou morrer. Deve ser um sentimento de terror, né? Imagina. Porque eu aqui, eu estou numa preocupação tremenda com minhas crianças, com as pessoas que moram comigo, minha mãe. Então, imagina o que você deve ter passado nesse momento aí, que você pegou o resultado. Meu Deus! Conta pra gente o seu momento aí. Realmente, Fábio. Assim, quando... O pior momento que eu vivi foi, até agora, quando falou assim, ó, você fez o exame por ter convivido com quem estava realmente infectado, você tem grande chance de estar com a doença. Primeiro, aquele momento de frustração e de medo, até o resultado. Quando eu peguei aquele resultado, que eu olhei assim, e vi detectado, mostra lá coronavírus detectado, o coração realmente foi a mil, e eu pensei de imediato, meu Deus, eu vou morrer. A primeira coisa que vem na cabeça. Imagina. Eu imagino. E você tem algum quadro de doença crônica, diabetes, hipertensão ou não? Graças a Deus, não, Fábio. Eu não sou diabético, não sou hipertenso, não tenho nenhuma doença respiratória, graças a Deus, não faço uso contínuo de medicamento nenhum, não tenho nenhuma comorbidade. Apesar de, há três anos atrás, eu ter passado por um processo de cirurgia bariátrica, né? Certo. E mais alguém, além de você e dessa moça que testou positivo, naquele mutirão que fez ali na terça-feira, mais alguém testou ou não? Deu confirmado? Olha, Fábio, olha, de primeira mão aqui, eu tive a resposta hoje. O que que acontece? Na quinta-feira, somente eu tinha testado positivo, né? Então, pelas outras pessoas terem convivido comigo durante a semana, a empresa solicitou que fosse feito novamente exame de quem teve mais contato comigo. Inclusive, teve uma das pessoas que fizeram o teste que eu atendi o telefone dela, né? Tinha uma outra menina que ela ia e voltava para o trabalho dentro do meu carro comigo, né? E fizeram o exame novamente e hoje veio o resultado. Não contraíram o vírus. Que coisa, hein? Então, tiveram contato com você, mas não contraíram. Então, até o momento, será que pode acontecer desse vírus se manifestar posteriormente? Olha, Fábio, creio eu que não. Por quê? Na terça-feira, o meu teste, foi que eu realizei meu teste na quinta que veio o resultado. Só que, se eu testei positivo na terça-feira, na hora que colheu aqui os meus materiais e deu positivo, esse vírus já estava no meu organismo entre quinta e sexta-feira da semana passada, né? Então, vamos supor que elas conviveram comigo terça, quarta, quinta, né? Na sexta-feira foi que elas fizeram o exame novamente. Já tinha quatro dias, né? Isso que eu tinha feito o exame da terça até na sexta-feira, né? Quatro dias. E hoje saiu o resultado negativo, creio eu, que não se manifesta mais, porque quando eu fiz o exame já tinha uns quatro a cinco dias que eu estava com esse vírus no organismo. Então, você se contraiu o vírus na empresa e como é que é o dia-a-dia da sua empresa? Todo mundo estava se precavendo? Como é que é? Sim, Fábio, todo mundo usando máscara, álcool e gel nas mãos, porém, teve um ato que a gente fez e eu falo, gente, fique muito alerta, porque, na verdade, Fábio, a gente sente o seguinte, que quando você está próximo de pessoas que você já tem aquele convívio diariamente, não te traz risco, você sente isso, mas é aí que mora o perigo. Não é porque a gente convive com aquelas pessoas todos os dias que ela não pode trazer risco para a gente, pode sim, apesar da gente sempre usar o álcool gel, lá na empresa, na entrada mesmo da loja, tem disponibilizado o álcool gel para todos, os funcionários, máscara o tempo inteiro, mas no nosso ambiente onde a gente tomava o café da manhã, era junto em aglomeração de pessoas em torno de 10 a 15 pessoas de manhã, no horário de almoço ficava ali umas 4, 5 pessoas aglomeradas na mesma mesa, e nesse momento a gente tira a máscara para tomar café, para se alimentar, e é o momento que acontece a infecção do vírus, aonde que a gente tem que tomar muito cuidado e tomar todos os cuidados que estão pedindo aí. É, você hoje, graças a Deus, está bem, mas já sentiu alguma coisa logo ter notado que estava com vírus, essa terça-feira, o que você tem sentido? Então, Fábio, na segunda-feira, eu não sabia que eu estava com esse vírus, nem sabia que eu convivi com gente que estava infectada, né? Eu senti uma dor no fundo dos olhos, parecendo sinusite, sabe? No fundo dos olhos, e veio aquela dor manhosa assim, ó, na minha testa e vinha para o lado da nuca. Mas eu tomei uma neosaldina, tudo bem, fiquei o dia inteiro com aquela dorzinha de cabeça manhosa, me atrapalhando mesmo. Trabalhou normal. Trabalhei normal. Trabalhei normal. E aquela dorzinha de cabeça, tudo bem. Quando foi na terça-feira, eu fiz o exame, tranquilo, já não sentia mais dor de cabeça, não sentia nada e nenhum sinal gripal até então. Quando foi na terça-feira, à noite, que eu fui jantar na minha casa, eu comecei a sentir a perca do paladar, a perca do olfato, né? E também comecei a apresentar sinais gripais. O que é isso? De vez em quando uma tossezinha, um arranhãozinho na garganta, coisa pouca, né? E na quarta-feira, então, eu já não sentia mais gosto de nada, cheiro de nada e sinais gripais, como congestão nasal. Então, você fez o teste terça-feira, já tinha sentido uma dorzinha de cabeça. Na quarta-feira, começou já a ter alguns leves sintomas de início de gripe e na quinta-feira chegou o resultado do exame. Chegou o resultado do exame. E nesse período aí, você teve contato com seus pais, amigos, familiares. Essas pessoas fizeram o teste e já não? Então, Fábio, o que acontece? Os meus pais, fizeram sim ou tiveram sim contato comigo e isso veio à preocupação tanto comigo e eles também de terem contraído a doença. Então, como a gente tem convênio médico e eles cobrem o teste, porque o teste não é barato, se você for fazer hoje particular em torno de 300 reais você fazer um teste desse do cotonete, então, eles precisavam passar pela consulta médica, o médico dá o pedido de exame pra eles fazerem. Então, ontem eles foram no médico, o infectologista falou, 99,9% de chance de vocês estarem sim contaminados, mas essa certeza nós só vamos ter durante a semana agora, porque amanhã é que eles vão fazer o exame. Mas eles estão sentindo alguma coisa ou não? Nada, absolutamente nada, nem sinal gripal não tem. Quais foram as orientações médicas quando você pegou o teste, o resultado do teste? Então, assim que, engraçado, Fábio, que eu te falei há minutos atrás aí que na hora eu falei, meu Deus, vou morrer porque a mídia mostra isso pra gente, né? Eu fui diretamente, fui pro hospital, cheguei lá após a consulta com a Mérsica, durante a consulta ela falou assim, olha João, vou medir sua pressão pra ver como que tá, né? E vou te passar as orientações do que você vai ter que fazer nesse momento. Ela mediu minha pressão, constava 11 por 7, muito tranquilo até então, porque tudo na minha vida, Fábio, eu coloco Deus em primeiro lugar. Então, se eu estou infectado com esse vírus, eu tenho certeza foi que Deus deixou que eu infectasse, porque sabe que eu vou conseguir sair desse vírus, entendeu? Então, muito tranquilo. A doutora explicou, vai pra sua casa, faça seu isolamento por 14 dias, esses 14 dias é completamente isolado, me passou de pirona de um grama em caso de dor ou febre. As cartelinhas estão ali guardadinhas porque até então eu não senti febre momento algum não sinto dor em nenhuma parte do meu corpo, cabeça, nada. E passou pra mim um companheiro que eu tenho usado muito que é esse aqui, rinossolo. Esse é pra congestão nasal. Acaba que às vezes eu sinto meu nariz um pouco congestionado, é quatro jatos contínu em cada narina. Esse eu tenho utilizado. No mais, nenhum tipo. E os outros cuidados nada. Os outros cuidados questão de alimentação. Se hidratar muito bem, tomar muito líquido, vitamina C, que vitamina C é essa? Chupar laranja, suco natural de laranja, né? Que a gente precisa se hidratar. Alimentos, fruta, verdura, legumes, tudo que faz com que a sua humanidade aumenta, né? Pra que esse vírus possa ir embora. Os cuidados com meus pais. eu não vou até a cozinha, não sai de dentro do quarto. Então eu falei, doutora, como que eu vou fazer pra minha mãe me entregar o alimento? Ela falou assim, João, fique tranquilo, sua mãe vai fazer o cozimento dos alimentos, vai fazer seu prato, chega na porta do seu quarto, ela de máscara, você também de máscara, pegou seu prato, entra pra dentro do seu quarto, fecha sua porta novamente, come seu alimento, depois disso, você vai passar o álcool no prato, no copo, no que ela tiver te entregado, entrega pra ela novamente. Ela vai lavar com água e sabão, higienizar as mãos delas também com água e sabão e o álcool gel não corre risco nenhum. Inclusive, as minhas roupas não precisam ser lavadas separadamente, pode ser lavada junto com qualquer pessoa, porque água e sabão mata o vírus. E o ambiente que você está aí, você está preso, então, você está de regime fechado, está preso aí no seu quarto, você não pode sair pra nada, para proteger a sua família, lógico. Então, eu ia te perguntar como está sendo a alimentação, você já respondeu que eles te entregam aí na porta do quarto de luva, você alimenta, entrega a vasilha, todas as perfeitas ordens, não é, João? Luva não, viu, Fábio? Não. Não, a luva é uma coisa muito perigosa pra gente usar em casa, luva deixar só pros profissionais de saúde lá no hospital, viu, em casa, luva não. É, então, beleza, obrigado pelas informações, João. Sintomas de gripe, você está apenas com corízia, é isso, né? Nariz estupido? Isso, corízia. Nariz correndo. O paladar já voltou? O olfato já voltou ou não? Nada. Só que é muito engraçado essa perda desse paladar e do olfato. O que que acontece? O olfato, realmente, eu não sinto cheiro de nada, nada, nada. Eu posso pegar um vidro de perfume ali, espirrar ele dentro do meu nariz que eu não vou sentir o cheiro. Mas o paladar é muito engraçado. Eu consigo saber se o alimento é salgado ou se é doce. Só não consigo diferenciar, por exemplo, eu estou tomando um suco, sei que está doce, mas não consigo saber se ele é de uva ou se ele é de laranja. Só consegue extinguir o doce do amargo. Isso, igual quando eu espremo o limão, eu tomei agora um chá de mel com limão, eu senti o azedo do limão e o doce do mel lá no fundo, mas eu não consigo sentir o sabor que é limão e o sabor que é mel. Entendeu? Quantos dias você já está isolado? Olha, quatro dias hoje. Quinta-feira começou isolamento, sexta, sábado, domingo. Desses dias para cá, houve alguma melhora no quadro? Olha, Fábio, até então, para mim, não melhorou nada, mas também não piorou nada. Eu só observei o seguinte, essa congestão nasal, se eu ficar muito tempo deitado, meu nariz fica muito mais congestionado. Então, eu prefiro ficar mais tempo sentado, eu gosto muito de tocar violão, então, às vezes, eu acabo pegando violão aqui, cantando as músicas para tentar a circulação, a respiração funcionar melhor mesmo, porque se ficar muito tempo deitado, eu sinto que começa a tampar mesmo. A alimentação sua, como está? Normal? assim, perda de apetite? Perda de apetite? Perda de apetite? De forma alguma, a vontade de comer é muito maior. Eu estava comentando com os amigos meus, falei assim, gente, esse vírus é tão danado, porque, como todos sabem, a maioria sabe, eu já passei por um processo cirúrgico de redução bariátrica, fiz redução do estômago, e eu como muito pouco, porém, agora eu estou comendo a mesma quantidade, pouco, porém, mais vezes, eu acabo de alimentar, daí 15 minutos eu estou com fome de novo, entendeu? Bacana, ô João, nós ficamos felizes por você, por você estar bem, por esse vírus não ter afetado o seu organismo, como tantos outros brasileiros que acabaram perdendo suas vidas, mas não por isso, não vamos nos deixar de nos prevenir, não é isso, João? Com certeza, viu, Fábio, eu falo o seguinte, que eu mesmo não vou mentir, cansei de falar, ah, gente, isso é balela, esse trem não existe, do jeito que esse povo está falando, eu tomo meus cuidados, mas eu vou, onde é que eu tenho que ir, eu não vou ficar evitando nada, fui, falei mesmo, quem me conhece sabe, eu não estava muito acreditando nisso, até cheguei a falar que isso era muito golpe político, só que não, gente, não é, a doença existe, a doença está aí, está contagiando mesmo, então nós temos que tomar todo o cuidado possível, uma coisa que a médica me explicou é o seguinte, Fábio, a gente tem em mente o seguinte, essa mão é contaminada, essa não é, então se eu toquei aqui, eu já contrai o vírus, não, não contrai o vírus, sabe, o que que acontece, a gente pega esse vírus na boca, no olho, através da saliva, por que que a gente passa álcool gel nas mãos e usa máscara, para as vezes quando a gente está conversando, é, não, a saliva não cair na mão da pessoa e ela colocar na boca ou sem querer ela passar nos olhos, entendeu, mas não só de tocar aqui, ó, você contraiu o vírus, não, viu, é na mão, e nos olhos, os locais mais profícios de contaminação. é porque todo mundo tem mania, né, de passar a mão no nariz, passar a mão na boca, passar a mão no olho, então por isso a gente evita, né, usar as mãos, né, João. Ô, João, e mais quantos dias você vai ter que ficar isolado aí? mais dez dias, mais dez dias, dez dias, né? nem o texto passou direito ainda. Quatorze? Quatorze. Quatorze dias. Após esses quatorze dias, automaticamente, você já está curado ou tem que passar pelo novo exame? Automaticamente, estou curado. o isolamento social é por conta do período de contágio do vírus, o período que eu posso transmitir esse vírus para outra pessoa, né? Então, foi o que a minha mestre orientou, o seguinte, olha, João, os quatorze dias, a partir do momento que você foi infectado, mas nós não sabemos quando, então, conta-se a partir do momento que testou positivo, né? Então, testei positivo dia dezoito, vou sair do isolamento dia dois de julho. Ok, João, que Deus continue abençoando você, né, que você saia logo desse período aí e que nenhuma alteração aconteça no seu estado de saúde, é o que nós torcemos por você e por todos os outros pessoas do Brasil e do mundo. Eu queria que a gente finalizasse essa live com um conselho deixado aí pelo João, que infelizmente foi infectado pelo novo coronavírus, um conselho a todas essas pessoas que estão aí, como eu, com medo, aterrorizados com essa doença, mas ela mata. Olha, Fábio, eu quero falar pra todo mundo, todo brasileiro, muitos amigos meus estão assistindo no momento, familiares, pessoas aí de Campanário, Tambacuri, que eu tenho muita convivência e gosto de paixão. Gente, por favor, não sejam ignorantes como eu fui, porque eu fui ignorante ao ponto de falar que essa doença não existia, que isso era balela, não é, gente. por favor, pra mim tá sendo tranquilo porque eu não tenho nenhuma comorbidade, né? A minha idade ajuda muito porque hoje eu tenho 21 anos, sabe? Eu faço 22 anos, agora dia 20 do mês que vem. Então, eu sou jovem, não tenho comorbidade, não faço uso de medicamento contínuo, mas a doença existe, gente, e ela é traiçoeira, é perigosa. Vale lembrar, Fábio, que eu tenho uma amiga que está se recuperando dessa doença, né? Ela tem comorbidades, já passou por alguns momentos na vida, né? De processo cirúrgico, e ela teve que ir pro balão de oxigênio, hoje já não mais, já saiu do balão de oxigênio, tá em casa, tem alguns sintomas a mais do que eu, mas está se recuperando. Então, o recado que eu deixo é, gente, a doença é perigosíssima, a doença mata, graças a Deus, eu não, eu estou bem, mas ninguém sabe qual vai ser a sua reação. O recado que eu deixo é esse, cuida de você, cuida da sua família, porque todo mundo corre o mesmo risco que eu corri. Ok, o meu medo é esse, justamente esse, ninguém sabe como que ela vai reagir em nosso organismo, nos nossos filhos, nos nossos pais, então fica aí, esse ponto de interrogação, graças a Deus, com você está tudo bem, desejamos que se recupere logo, eu vi o seu vídeo, por isso que eu te convidei para a gente fazer essa live aqui, para passar para o povo de Campanário, Tabacuri, região, a sua experiência, graças a, por quê? Graças a Deus, você não está sentindo nada, não teve nenhuma alteração, informação nunca é demais, né João? Com certeza, Fábio, e cuidado também, nunca é demais, viu? João, uma boa tarde, um ótimo domingo, e que Deus continue lhe abençoando. Obrigado a todos aí que participaram, e até mais. Amém, Fábio, obrigado, viu meu amigo, um abração para você, e quero te agradecer a oportunidade de esclarecimento para a galera aí, viu? Precisamos, estamos juntos, meu amigo. Saúde, obrigado, obrigado a todos. tchau, tchau. Obrigado.